Voltamos a apresentar Para todo mundo, eu sempre falo isso Existe vida real para todos nós A maioria de nós fazemos dupla jornada Porque a gente não vive disso Eu acho que quase nenhum dos podcasts Vive só disso Por que gosta, né, Eric? Assim, eu não sei se você conseguiu Acho que não sei se você conseguiu pescar Tem três que não falaram quem era Um foi o Sérgio Lago Eu reconheci mais ou menos pela voz Eu falei a voz do Sérgio Lago O Ramon é fácil achar Sossegado O Marcondes falou no final Falou? Aliás, o Marcondes, muito sacana Você é de rádio Devia saber que tem que falar no início Do áudio Quem é você O Bispo também falou errado O Bispo falou no final Lógico que eu ia tirar o momento também Para brincar com o pessoal Por causa disso tudo Mas, pessoal, brigadão mesmo Valeu, é muito legal Ouvir isso De todos vocês E principalmente São pessoas que eu admiro Que eu sou fã O Rodrigo deu a chance Sim, os caras cresceram demais Tiveram as oportunidades Eu sou fãzaço dos caras É impressionante A gente ver Em muitos deles A evolução E principalmente nesses dois Que estão aqui junto comigo No programa Porque Também são muito reconhecidos Não é só o Rodrigo É o Eric e o Carlos também Muito Eu fico muito feliz De outros dizerem Que eu comecei Graças ao Rádio Show de Esporte Graças ao Rodrigo É muito legal ouvir isso Realmente É sempre muito bacana E, gente Agora só o seguinte A gente vai ter que voar Porque nós temos Pouco mais de oito minutos Para Em ritmo de agradecimento Ao Eric e ao Carlos Eu vou deixar ele falando bastante agora Nas notas Vamos para a nota zero O pior do fim de semana É hora da nota zero É hora da nota zero Eric von Draxler Analisando todo o desastre Que foi lá na ONU Para quem vai o troféu Índios e Caboclos? Cara Olha Não é fácil não Analisando a ONU E se for que eu estou pensando Eu caguei Mas eu não quero falar sobre isso Eu quero falar É claro É porque assim O pessoal que está boiando Tem um jogo Bem famosinho agora Chamado Among Us Que é tipo assim Um jogo que você tem que Estar numa nave Sem que cumprir algumas missões Um grupo De geralmente 10 pessoas Geralmente tem um ou dois impostores No meio desse grupo Tentando sabotar a nave E matar os outros integrantes Eu tenho a nítida impressão Rodrigo Vilela Que tipo assim Tem um impostor na Mercedes Que é o cara lá Que está lá Com o microfonezinho Do Luizinho Não Aqui tem um lugar Para poder treinar Não pode treinar de boa Está de boa Está tranquilo Eu acho que deve ser Primo do Mattia Binotto Está lá escondido Não é possível Não Meu Deus do céu É tipo Esse ano Acho que já é a terceira Terceira vez já Que acontece algum meme Lá Da Mercedes Por causa de Equipe fazendo bochinha Mas só acontece Porque As outras Não estão no nível Acho que se estivesse no nível Não estaria nessa coisa não Ah Eu não sei também Aí a margem de erro Diminui E o pessoal presta mais atenção Nas coisas Carlos Bom Zero para o Hamilton Porque Depois que tomou punição No fim da prova Ah Estão querendo me derrubar Vai te catar Hamilton É Vai te catar Hamilton Pelo amor de Deus O Vettel também Zero Pitbull Eu fiquei no papel de escudeiro Ninguém me ajudou Amiguinho Você está de aviso prévio Ele pensava isso Quando o Vettel Será que ele pensava isso Quando o Eber Era obrigado a ser Escudeiro dele Né Parece que o jogo virou Não é mesmo E zero para o Carlos Sainz Pelo modo lepra mental Dele na primeira volta Achando que dá Para passar acelerado Entre um No espacinho curto Se ele fosse Sem acelerar Ele passava de boa Mas não Vou Vomitar nisso aqui Vou mandar bem Bem no muro Bem no muro Ele não pode passar o zero Lógico Para o Johan Zarco Que foi uma negação Também Tirou o Dovizioso Uma Uma queda patética Prejudicou a prova do Petrute E deixou o Didi D'Alina Puto da vida Eu vou falar Se vocês tiverem Vocês emendem Tá gente É Ricardo Acho que não tem outro Se não ser o O Luca de outro E o Edja Ketken Na palma 2 Exatamente Impaixonável Não tem outro J.R. Acho que não tem outro Se não for o Carlos Sainz Ah Sim Fato E o escroto da semana Eu vou ter que usar Essa palavra Eu não gosto muito Eu acho muito pesado O escroto Mas Valtteri Bottas Foi um escroto Mandando aquele palavrão Depois no final Bottas As pessoas duvidam Do seu talento Porque você É ruim Pra caralho Se você é tão bom Então Porque Aliás Roderce Se bem Que acontece Rolou um papo Do lance do 31 Porque O Bottas Faz 31 anos Esse ano Quando o Butão Fez 31 anos Era companheiro Do Hamilton O Butão Atropelou ele Quando o Rosbeck Foi campeão Em cima do Hamilton Ele tinha 31 E o Bottas Faz o 31 Esse ano Não vai ser Com certeza Só se ele Mandar sequestrar O Hamilton Esquece Chama o Hill Chama o Smith Já tentaram fazer Esse abudado Uma vez Eu acho que Se o Hamilton Eu não sei as contas Até ele fazer muita conta E o tempo Tá ficando apertado Mas se o Hamilton Chegar todas em segundo Acho que ele é campeão Então não tem a menor Possibilidade de volta A ser campeão Esse ano Esquece Vamos pro 10 Gente Vamos lá Que aí Pelo menos Tem coisa boa Eu não tenho Um nome Pro 10 Flamengo Troféu Clube de regata Flamengo Pro 10? Você tá tomando Cocaína Porque eu digo Por causa Do que aconteceu No final De semana Nesse vai Não vai E o Palmeiras Vai ter que ter jogo Vai ter que ter jogo Vai ter que ter jogo Vamos com força máxima O Flamengo Pegando o molecada De 17 18 anos De juvenil E conseguindo Arrumar um empate Heróico Em cima do Palmeiras Heróico Mais ou menos O Carlos O pior é que Mas não vai rolar não É nesse caso Os fios Eu posso falar Porque assim O Flamengo Forçou a barra Pra voltar Pra voltar Brasileirão E forçou a barra Pra ter público Então nada Que fizer vai ser Sanko Se o Flamengo Chegou no ponto De ter 19 jogadores Pendurados Por causa de Covid Foi porque O Flamengo Forçou a barra Pra voltar Então não Não cabe E aí Seria zero Pro Palmeiras Que conseguiu Não ganhar Do Flamengo Todo remendado Pra mim Era o Flamengo Que ficar de W1 Naquele jogo Mas Mas É que se ficar De W1 Nesse jogo Eles ficariam de W1 Na quinta-feira E seriam eliminados Da Libertadores E não era? Ah então É, ia dar um ralo É, não Foi heróico Foi heróico Da molecada sim Mas Eric, se me desculpa O Flamengo Não merece 10 Bons anos Mas quem falou Foi o Carlos Uns bons anos Não, eu digo Porque agora Eu tô falando mal Do clube Posso dar 10 Pro Lakers Ou Renomear o troféu Pra troféu Lakers Pode Pode 10 anos depois De volta A uma final De NBA Graças a Lebron James Ganhou Com o Miami Heat Vai dar uma surra No Miami Heat Agora Sem contar que Eu tô meio trollado Por causa disso Marco Barbosa Abraço pra vocês Pois é E eu querendo Uma final Lakers e Celtics De novo Mas Não rolou Vamos ter que encarar Aquele projeto de time Na final de novo Mas o Miami Heat É a grande rio Da NBA Entendedores entenderão Carlos Teu 10 Bom 10 pra Kurt Busch Pela excelente prova Na NASCAR A estratégia dele Kamikaze Rendeu muitos bons frutos Show Vamos colocar aqui também Tem mais algum 10 É Acho que só esse 10 Eric Teu 10 Cara Cara Eu acho que Pior que Pior que Eu não consegui Puxar um 10 Agora Né Porque Pô Peraí Peraí Pô Eric E o Eric No WeatherTech Ah o Eric Vencendo No O Eric Vencendo Isso também Até vai É a terceira vitória Dele No ano Seguida O cara Aí realmente O título Tá muito bacana Faltam 4 provas Pro final do WeatherTech Atenção pra caramba Tem o Roval Tem Road Atlanta Né Petit Le Mans 10 horas Laguna Seca E as 12 horas De Sible Encerrando o campeonato Vai ser sensacional É Meu 10 É pra Scott McLaughlin Tricampeão em sequência É O Neuzelandês Com mais títulos Da categoria Em questão de Títulos consecutivos Ele é o Terceiro A conseguir Três títulos Seguidos Tá atrás Do Jamie Cup E do outro Cara Que eu esqueci o nome Tá na postagem Do Bandeirada Também Gente Com Quatro Conquistas Consecutivas E a ultrapassagem É a do Guerriere Em cima do Miller No WTCR Ultrapassar Em Nürburgring É difícil Em Nodest Life É mais difícil Ainda O cara meteu Por fora Naquele miolo Todo E ganhou A corrida Cara Sensacional Nítico Núrburgring É bônus Ali O cara passou Em Núrburgring Ali Você Núrburgring É aquela Você Passou Ali Você Já Lava Pra casa Tchau Sim Vale como um troféu Exatamente Ouvintes Encerrando o programa De hoje Eu vou agradecer De novo Todo mundo E Bom A gente volta Semana que vem Né gente Isso Semana que vem Estamos aí Já passou um pouquinho O programa vai estar Redondinho Mas certeza que Nosso editor Sofreu pra cortar Algumas coisinhas Mas é assim mesmo Erick Semana que vem A gente volta Isso aí Semana que vem A gente volta Na nossa programação Normal Sem Ficar Sem ficar perturbando o pessoal Pra ficar mandando o áudio pro Rodrigo Até a próxima Abraço pra você também Carlos Abraço Rodrigo Abraço Erick Abraço a todos Que nos ouvem Mais uma vez Obrigado E até semana que vem Semana que vem Estamos de volta Pessoal Então Um grande abraço A todos E Até outubro Pandeirada Pandeirada